Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Por que você riu, Joyce? A Beatriz ainda. Gente, é só falar que ela sai, né? Gente, a Beatriz, minha cachorra, não gosta de gravação. A gente começa a gravar e ela sai. Ela tava aqui agora e saiu. Tava. Vamos reagir aqui hoje. A sua beleza. Não tenho. Tem. Eu te acho linda. Ai, obrigada, amiga. Você também é linda, maravilhosa. Deixa eu te beijar pra ver se você beija bem? Não. Vem cá, me dá um beijo. Não, não quero. Só pra ver se você beija bem? Não quero, Matheus. Não quero saia. Olha o tamanho da minha espinha, Joyce. Caramba, três olhos aí. Hã? Três olhos aí. Terceiro olho. Não, eu tô bem assim. Não tem importância. Eu ganho no carisma. Na amizade. Sim, sim. Na... Na beleza também. Na beleza. Para! Eu te falei que você ia ganhar um aumento? Meu Deus, tá bonita, Joyce, hoje. Você é linda, sabia, Joyce? É. Tá toda menininha, né? Deve ser salário comigo. Ai, gostadinho. Bicha, presta atenção. Tava gravando um reagindo. Gente, todo dia, uma hora da tarde, são vídeos reagindo. E eu estava gravando um vídeo reagindo. Esses dias, ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Assiste, porque realmente eu estou amando fazer esses vídeos. E eu gravei esses dias reagindo com pessoas que fazem coisas diferentes na cara. E do nada apareceu uma menina que fez o negócio do olho. Que era, tipo, pra ficar Barbie. E aí eu falei, Luan, separa pra gente fazer um reagindo a essas mulheres Barbies. Porque tem muito, sabia? Não tem no Brasil o homem Ken? Tem. O Rodrigo, né? Que ele chama. É. Chama Ken. Você ficaria com ele, mana? Sim. Ficaria? Ficaria. Vou te mostrar ele, pera aí. Eu sei quem é. Já vi fotos dele. Você ficaria? Sim. Vou te mostrar agora. Amiga, você ficaria com ele. Ai, não, desisto. Uai, você acabou de falar que ficaria. Eu confundi, eu confundi. Ai, eu confundi com o Kiko. Aqui é esse? Não, meu Deus, me livre. Não tem nada a ver com o Kiko. Você acabou de falar que ficaria. Não, eu confundi. Ai, gente, me dá um pouco de aflição esse tanto de plástica, Joyce. E olha que eu amo plástica. Tamo, velho, 50 anos com essa cara. 50 anos do teu cu. Vai. Vou começar com... Raquel Evans. Quem é? Ela tem 46 anos, vive em Londres e já gastou mais de 25 mil dólares com plástico. Pra ficar mais perto. Não tem que gastar dinheiro não, filho. Caridade. Gente, mas presta atenção. Ela tem quantos anos? 46. É tanta plástica que ela parece ser mais velha do que ela é. Pior que é. Olha pra isso, amiga. É. Muito velha. Tipo, a pele muito... Olha aqui. Na mulher, a cara dela embugada. Olha aqui imitando a Barbie. E ela pediu pro cirurgião que os lábios ficassem meio que com um sorriso permanente. Uhum. É uma boneca? É mesmo? É. Gente, tô chocado. Olha isso. Ai, ela tá mais velha que... Ai, que horror. É muita plástica. Ela parece ser mais velha do que é. Não, amor. Você é a Barbie fantasma, né? Pelo amor de Deus. Agora, posso falar? É meio bizarra essas roupas tudo. Se ela tivesse com uma roupa bonita, sem essas coisas assim, ela teve passaria. Amiga, não é nem a roupa porque não tá parecendo com a Barbie. Uh! Que que é essa? Qual? Vamos ver. Uma loira com... Nanete? Essa é a Pixie Fox. Pixie Fox? Essa parece com a Barbie. Essa parece. Muito. Só que a Barbie não tem esse seio desse tamanho. Por quê? Ela gastou... A Barbie não tem esse seio desse tamanho, amigo. Ela gastou 140 mil dólares em plástica. Pois é. 140 mil dólares? Olha! Essa é uma Barbie pornô, né? Sim. Não é? Olha os peitos dela aqui. Pornô do gráfico que a minha mãe é ela. Quantos AML será que ela tem no peito? Olha, eu não sei, mas eu sei... Meu filho, tô chocado. De onde ela é? Ela é parecida. Eu sei que ela já tirou seis costelas. Seis costelas? A gente fez três vezes a cirurgia. Ai, que dor. Não teve nenhuma. Tem 26 anos. Parece 150. Ah, você envelheceu muito mais com as plásticas, viu? É por causa das plásticas, mano. Eu tô falando. Quando você faz muita coisa, você parece que é mais velho. Era de melhor. Você parece, né, amigo? Miga, olha aqui. Essa foto é bem sexy. Não. Os caras devem ficar com tesão de comer essas mulheres. Parece um boneco inflável. É. Eles vão comer uma boneca inflável, né? Porque parece uma boneca realmente. Ela realmente parece. Gostei, não. Você gostou? Você queria ser ela? Não. Nem eu. Qual é a próxima, Luan? O Ken é bicha ou o Ken é hétero? Vamos pro Ken, então. Tem que perguntar pra ele, né? Porque o Ken aqui é bicha. Ó, tô no Ken. Tô no Ken. Tô no Ken. Tem dois. Tô no Ken brasileiro, o Rodrigo. Você acha que ele é bicha? Kenga, né? Acho que ela é Kenga, não Ken. Mano, olha essas fotos com uma dessas caças-flor em volta. Olha a cara dessa aí, se ela é bicha. Muito bicha. Ela é mais bicha que eu. Ele gastou mais de 700 mil dólares. 3 milhões de reais. É, aqui é. 3 milhões e meio. Ai! Ele é de São Paulo, mas ele mora... Jorge, tem uma foto dele na praia que tá tipo assim... O pinto dele tá lá embaixo. Olha o peito, mana. Olha o peito, mana. Tô no pinto. Mana. Ele tem um pinto enorme, viu? Você acha? Olha pra isso aí mesmo. Mas você daria pra ele? Ai, tirando essa cara dele, botando um saco na cabeça, dava. Dava? Dava. Porque ele tem um pinto enorme. Para, Joyce. Olha aqui. Você beijaria ele, Joyce? Não. Ele beijaria, não beijaria. 50 mil reais. Ah, beijaria. Tu topa tudo por dinheiro. Ai! Meu Deus. Tô no outro Ken. Isso é beijaria. Tá louca. Eu beijaria, amigo. Isso é beijaria. Gente, tirando o rosto, o corpo desse é bonito. Tipo, o corpo do outro Ken é muito feio. Sabe a pessoa preguiçosa que não quer malhar e começa a fazer plástica? O do Ken é isso. Porque olha, um monte de gordura acumulada em partes que não tem. E fazendo uns... Tá entendendo? É. É porque vai colocar no músculo. Rodrigo, tem que malhar, gente. Ó, o outro, por exemplo, é malhado. Hum, né? Esse outro já fez 190 operações. 190. Chocado. Mas eu acho que é passivo também. Olha aqui. Ele com a amiga dele dançando. Ela é viva. Ela teve o cu sair dando. Meu Deus. Não, não dá. Agora eu tô na Ariel. A Ariel. Ah, é muito idêntico, viu? Até o nariz. Quem é? Muito idêntico. Então, a Ariel é a mesma... É a... Tá de cima. É a Pixie. A Ariel é a Pixie. Deixa eu ver a primeira foto dela. Ai, Pixie, você tá muito feia. Essa daqui. Essa daí é esquisita, né? Ela é esquisitona. Será que essa daqui não é aqueles filtros? Ela parece lá. Ela parece a boneca da... Não, calma. Isso não é filtro de celular? Não, pode ter filtro também. Mas ela tem um... Não! Ela parece a boneca da Monster High. Meu Deus. Amiga, dá medo. Essa é de Los Angeles. Como é que o olho fica desse tamanho? Apóstica. Tem cirurgia e tem lente. Tem uma lente que coloca um relevo que faz o olho abrir um pouco mais. Posso colocar assim um dia, Joyce? Pode. Posso? Lente pode. Deixa eu ver você com o olho da Juliana Paz. Aumenta aí. Vira pra mim. É que você... Eu acho que o teu rosto bonito. Você parece a Rihanna, mano. Vai, mano. Passa lá o que é Rihanna. Juro que eu acho. Passa a blonde de mim Rihanna. Eu acho que parece. Meu Deus. Muito feia essa menina. Estou nessa outra aqui agora. Que gostou o quê? Ah, essa é a ucraniana. Essa é bem famosa. Ela é famosa? É. Ela teve todas as costas. Ela é todas. Ela é ucraniana. Eu ia falar agora que ela fez assim no Photoshop. Ela não fez? Não fez. Ela tirou todas as costelas. Ela não fez? Fez. A piscina tá torta. É. Não só tirou as costelas como ela também botou em cima. Era bem... É. Tá torta, não tá aqui? Que mais? Ah, entortou. É. Tem uma raia branca assim, tá torta. Olha, tem uma parte da piscina que é a parte branca assim, não. Acho que é do azulejo, do piso assim. Tá torta assim, uma curva. É. É, é isso mesmo. Gente, olha o quadril. Agora o rosto dela é lindo, tá? Você tá louca, bicha? Parece muito com a Barbie, amigo. Tá lindo o rosto dela. Não. Tá, eu achei. Pelo menos eu achei. Tá, não. Ai, é bem aberração, né, gente? Ué, que é bonita. Não, o corpo. O rosto dela é lindo. Eu achei lindo o rosto dela. Você queria ter o rosto dela? Não, não queria ter, mas achei bonito. Ai, não achei. Gente, ela não tá em costela? Então, essa daí eu não sei se ela tirou. Mas como é que faz? Ela nega tudo, na verdade. Ah, tá. Ela nasceu assim. É. Agora eu tô vendo essa. Tem um rosto bonito aqui. Onde ela se alimentava? Vai pro peito, é? Essa é a Pix. Ela botou... Ela mudou o... Essa foi a que tirou as costelas. Ai, o cabelo dela é bonito. Ai, ela é... E o rosto dela também não é feio. Gente, cara, cabelo é engraçado, né? Que cabelo muda tudo. É a cartão paixão da mulher, né? É o cabelo. É, o cabelo dela tá bonito. É a mesma dessa morena aqui? Essa é a Pix. A que tirou as costelas e tem bastante de peitão. É, aquela é essa aí mesmo. E aqui é a Ariel. Isso, é a Ariel também. Ah, eu achei linda a Ariel. É muito parecida. De perfil. Deixa eu ver você de perfil, mano. Não. Vira. Agora a Ariel... Calma ali, deixa eu ver de perfil. Vira. Ah, é bonito também. Uai, essa Ariel não parece muito com... Eu queria fazer cá assim de perfil, ó. Tá vendo meu nariz, Jorge? Tô. Assim, ó. Ah, esse daí não precisa nem quebrar. Esse daí é ácido hialurônico. Eu gosto mais do seu. Assim de perfil? Aham. Ó, olha assim. Calma. E agora olha assim. Mais outro. Eu prefiro o seu normal. Também. Para! Gente, eu... Vai dar blusa o quê? Para! Não toque a camisa nova da Louis Vuitton. Para! É nova. Isso, inclusive... Para! Gente, estou fazendo um vídeo. Vou te dar um beijo de lindar. Sai, Matheus. Só pra você aprender. Vem aqui. Vem aqui. Galera, antes de acabar, cutuca, comenta, compartilha. Vem seu like. Eu faço amor e carinho pra vocês. Gente, é muito importante vocês derem o like e assinem o canal, tá? Gente, que povo bizarro, né? Louco. Gaste dinheiro com... Que cara é essa, Joyce? Que graça, Joyce? Não. Gasta... Você gastaria, amigo, com essas bizarris? Eu já gastei em plástico. Você nunca fez plástica, não? Nunca fiz plástica, não é verdade. O negócio que eu ia fazer é uma bichectomia. Que inclusive eu já marquei. Mas só bichectomia mesmo. O que você vai fazer? Então eu vou ser bonito, mano. Sim, mas eu quero tirar essa gordurina aqui e tirar papa. Só isso. E pôr lente de contato. Só isso? Ah, eu não estou tentando. Lente de contato, sua olha linda. Não, mas eu não molho não. Não dente. Ah! Ah! Não é de contato, é só lente. Não é? Não é de contato, tudo é lente. Vai no mesmo. Sai! Tchau, gente! Tchau! Inclusive, deixa eu falar. É o vídeo... Eu não vou gravar mais esse ano aqui, tá, gente? Ele tá, mano. É o último vídeo do ano. Tchau! Beijo pra vocês! Tchau! Tchau!